Música Música Meu nome é Hudson Augusto Lima, tenho 38 anos, trabalho há 14 anos nessa unidade prisional da Nilo Pinheiro em Sorocaba. Minha função é agente de segurança penitenciária. Há 10 anos eu estou trabalhando nessa função mesmo, mas exclusivamente na área de informática. Eu sou responsável da parte de rede, computadores e da unidade prisional da Nilo Pinheiro em Sorocaba. Então, a minha origem é uma pessoa simples, cara. Eu nasci, na verdade, num cortiço aqui, num bairro de Sorocaba, na Vila Hortência. Meus pais, até a idade de 50 anos, só viviam, como falam, viviam pulando de bairro em bairro, pagando aluguel. Se eu parasse e olhasse, a minha perspectiva hoje seria estar mesmo no mundo do crime, porque eu nasci no meio disso. Eu, quando virei funcionário público numa penitenciária, encontrei vários amigos meus de infância dentro de uma penitenciária preso. Mas, ao mesmo tempo, como minha mãe era empregada doméstica e meu pai era pintor, eles me ensinaram uma coisa bem simples, que só através da educação seria possível mudar isso. Como eu costumo falar, eu adoro estudar, meu hobby é estudar. Então, fiz sete cursos técnicos, cinco completos. Fiz segurança do trabalho, contabilidade, administração, processamento de dados e secretariado. Em 2006, comecei a inserção no ProUni e fazer minha faculdade, bacharelado em Sistema de Informação. E depois fiz minha pós-graduação em Educação à Distância, que é um ramo que eu gosto muito, que é a educação. Acessibilidade na web é uma coisa simples, que eu costumo dizer. Dá condições a qualquer pessoa com deficiência acessar uma informação, uma imagem, uma foto na internet. É da mesma forma que hoje, para você entrar no estabelecimento, se uma pessoa de cadeira de roda precisa de uma rampa para acessar, na internet, só imaginar como um cego acessa um portal de compra. Como um surdo vai conseguir acessar um site de uma informação do Detran para tirar a carta. Acessibilidade na web são várias normas, regras, para deixar os sites acessíveis, para que essas pessoas possam acessar qualquer conteúdo, interagir e navegar, ter a mesma possibilidade real de qualquer outra pessoa sem deficiência usar os recursos. Alguns exemplos que eu posso passar para vocês da acessibilidade na web são coisas simples. Por exemplo, se imaginem, eu estou mostrando uma imagem num portal sensacional de algum processo, de alguma ação de uma secretaria. Quando uma pessoa cega está acessando o computador, ela está usando um software chamado leitor de tela. Ela não vai estar vendo essa imagem. Mas o leitor de tela vai varrer todo o código daquele site e vai começar a descrever para ele o que está aparecendo na tela. Se aquela imagem, eu não mostrar para ela, não escrever no código o que é aquela imagem, a pessoa cega não vai conseguir ter acesso. O meu projeto de acessibilidade web surgiu do Innova Day, que foi feito em agosto de 2010, que foi falado sobre o próximo Innova Day, em setembro, o tema seria pessoas com deficiência. E foi falado para o público das sugestões de temas. Então, como eu estava já pesquisando sobre esse tema, eu mandei um e-mail para o pessoal do Innova Day, sugerindo que falasse sobre a acessibilidade web. No começo, eu não conseguia ver uma conexão. Na verdade, eu trabalhava numa pretenciária. À noite, aos finais de semana, eu fazia essa pesquisa e não conseguia achar um link. Até eu ter contato com o pessoal da Secretaria do Direito da Pessoa com Deficiência, que em 2010, eles desconheciam esse tema, essa importância. Então, eu entrei em contato com eles, apresentei o projeto e começamos a conversar de fazer um projeto piloto dentro do governo do estado de São Paulo. A partir daquele dia, eu verifiquei que dentro do serviço público, ninguém tinha feito uma pesquisa mesmo, de acessar cada site do governo, de cada cidade, de cada secretaria, e verificar se o site estava com acessibilidade ou não. Então, nos próximos dois meses, como na época não tinha internet, eu usava a internet Wi-Fi do vizinho. Então, da 11 da noite a 1 e meia da manhã, eu, como arrumava computadores também dos amigos, eu aproveitava os computadores e a internet do vizinho e visitei 623 sites das prefeituras, de todas as secretarias do governo do estado de São Paulo, verificando se tinha acessibilidade ou não. Escrevi um documento e divulguei isso para a comunidade. Então, eu mandei para todas as secretarias, informando qual nível de acessibilidade tinha ou não tinha o site. A partir de 2012, que eu consegui ter apoio da Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência, eles têm, em cada evento que eles vão, em cada cidade, eles pedem para mim acessar o site daquela prefeitura e fazer um mini relatório sobre acessibilidade. Citar com acessibilidade e indicar para eles como que eles poderiam melhorar a acessibilidade. Mensalmente, eu estou fazendo isso para a Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência. Em contrapartida, eu também estou escrevendo para diversas revistas sobre o tema de acessibilidade web e também palestrando em alguns eventos de informática, principalmente para os desenvolvedores conhecerem esse tema. Quando foi feito o projeto, a minha intenção mesmo era mais para estudo, para aprender mais sobre o tema. A partir que teve a primeira ação da W3C, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, em realizar o primeiro evento no Brasil sobre acessibilidade web, eu submeti esse projeto e, pela felicidade, esse projeto foi vencedor. Foi escolhido como um projeto inovador no tema do serviço público. E a partir dessa premiação, todos na web, eu também comecei a pegar isso como uma missão minha, levar esse tema para dentro do serviço público e para fora. Então, a primeira ação que eu fiz foi escrever ele no Prêmio Mário Covas, que era um prêmio institucional do Governo do Estado de São Paulo, na qual eu escrevi um projeto chamado A Saberidade Web, que pega as informações públicas daqui da cidade de Sorocaba e usa os conceitos de saberidade web para divulgar essas informações para o cidadão. Então, esses dois prêmios foram premiados numa noite só no Prêmio Mário Covas e o outro ano, no próximo ano seguinte, novamente submeti o prêmio Todos na Web, que também foi premiado novamente. Uma das consequências desse projeto foi que eu me tornei referência dentro do governo sobre esse tema. teve não só a parte alegria, mas a parte complicada também, que foi representar o governo do Estado de São Paulo na confecções de materiais institucionais. Um deles foi uma cartilha sobre a saberidade web, que está sendo divulgada pelo Ministério Público, e representar esse tema, principalmente dentro do governo. Até o momento que eu saiba, ninguém da Secretaria de Administração Pretenciária tinha ganhado um prêmio relativo a algo que não seja a segurança ou setenciados. Nunca alguém tinha pensado, cara, eu posso ser, estar numa secretaria, mas contribuir para outra secretaria. Eu falava para os meus amigos de trabalho, imagina uma pessoa que tem, alguém que está recluso na Pretenciária, quer saber uma informação, horário de funcionamento, não, mas se essa pessoa for cega, como vai ter acesso? Ao mesmo tempo, imagina uma pessoa que está visitando, uma pessoa que não é pretenciária, está numa cadeira de roda, ou essa pessoa é surda. Então eu comecei a levar também essa discussão, que ainda hoje é pequena, mas a qualquer momento pode acontecer isso. As pessoas que estão fazendo site ou gestores, têm a responsabilidade de imaginar que aquela informação tem que estar acessível para todos. As pessoas que recebem esse projeto, hoje em dia, assim, a primeira coisa que eles veem é uma indignação, que eles desconheciam sobre isso. Então a maioria dos gestores, os desenvolvedores, nem sabia desse contexto. Eles nunca pararam para pensar que aquele produto ou serviço que eles estavam desenvolvendo, divulgando, tinha uma pessoa com alguma deficiência que poderia usufruir disso. Uma história que eu posso contar interessante é de uma advogada do Rio de Janeiro que estava com um problema da UAB para acessar, para ela poder exercer a função. Ela entrou em contato por e-mail, ligou em casa e está pedindo a minha contribuição para ajudar ela a voltar a exercer a função de advogado. Então uma coisa que esse projeto me deu muita alegria é de ver isso, ver pessoas que até então eram desconhecidas, de um dia para o outro, os órgãos se preocuparem com essas pessoas. A primeira pergunta que o pessoal me fala desse projeto é assim, pô, você ganha dinheiro com isso? Cara, eu falo para eles, não, cara. Cara, a primeira coisa é negração, pô, você faz gratuitamente, voluntário isso? Eu falo para eles, cara, não é voluntário. E cada vez que eu compartilho um conhecimento, eu ganho duas vezes mais. Eu falo que eu, na verdade, eu não fiz um milagre, eu fui agraciado por um milagre. Quando eu falo isso, porque se não tivesse Nova Day, eu não tinha acesso a todo esse reconhecimento e as pessoas que cada dia, cada evento que eu venho para cá, conheço. E cada pedacinho desse conhecimento, eu vou fazendo uma brincadeira de Lego, eu vou formando a minha perspectiva, a minha nova percepção de futuros projetos. Quando eu fiz esse projeto, o meu filho de 10 anos estava com o sonho de tocar violoncelo. e eu não tinha condições financeiras de comprar um violoncelo. Foi através da premiação do Mário Covas desse projeto, A Seguridade Web, que me proporcionou eu trocar a premiação para um violoncelo. E eu comecei a explicar para o meu filho que na vida, às vezes, a gente não tem condições, mas contribuindo para a vida das pessoas com projetos pode, no futuro, proporcionar aquele sonho. Então, hoje, todos os projetos que eu estou fazendo têm uma missão, realizar sonhos. Da mesma forma que os projetos, não só esse como outros, estão realizando meus sonhos, cara, eu quero que esses projetos realizem o sonho de outras pessoas. A Seguridade do Mário Covas